A partir de agora, você vai curtir Araújo Aposentadoria, especial de Sertamejo Ah, esse copo morena aí derrete na boca igual bombonzinho Era que cê era pra frente, deu uma porrada, gente que cê pega além de mim Porque ela faz de mente alterada, eu sei onde ela vai Com a boca alcoolizada, e é bom demais, não tem quem não apaixona, tem fogo demais E se algum outro apagar, eu morro, se a minha saudade virar saudade de outro Araújo Aposentadoria, Castro Paraná Sexto, hoje é dia de balada, farra cerveja gelada, hoje eu quero embriagar Araújo Aposentadoria A aposentadoria mais rápida do Brasil Contato, quarenta e dois nove Noventa e nove zero um, quarenta e três setenta e dois Araújo Aposentadoria Araújo Aposentadoria Araújo Aposentadoria Esse é o Rodrigo Campos que balança os paredões Naquele pique Aquele pique O traje é de vaqueiro, o ouro grosso tá no peito Quem vê close não vê cara de um bebedor Ela tá doida pra dar o golpe em mim E eu tô doido pra cair Araújo Aposentadoria Quando ela descobre que eu não tenho os bois, já foi, vai tá apaixonada e depois Não vai largar de mim, que eu faço gostosinho, o meu melzinho é Deus que impôs Ela caiu na ladra do malandro 22 Quando ela descobre que eu não tenho os bois, já foi, vai tá apaixonada e depois Não vai largar de mim, que eu faço gostosinho, o meu melzinho é Deus que impôs Ela caiu na ladra do malandro 22 Quando ela descobre que eu não tenho os bois, já foi Araújo Aposentadoria, a aposentadoria mais rápida do Brasil Contato 42999014372 Falei pra ela que eu sou fazendeiro, montando dinheiro, exportando carne pro exterior O traje é de vaqueiro, o ouro grosso tá no peito, quem vê coisa e não vê cara de um bebedor Ela tá doida pra dar um golpe em mim, e eu tô doido pra cair, e eu tô doido pra cair Quando ela descobre que eu não tenho os bois, já foi, vai tá apaixonada e depois Não vai largar de mim, que eu faço gostosinho, o meu melzinho é Deus que impôs Ela caiu na ladra do malandro 22 Quando ela descobre que eu não tenho os bois, já foi Vai tá apaixonada e depois Não vai largar de mim, que eu faço gostosinho, o meu melzinho é Deus que impôs Ela caiu na ladra do malandro 7 por 2 DJ Rodrigo Campos Quando ela descobre que eu não tenho os bois, já foi Quando ela descobre que eu não tenho os bois, já foi Agora já foi B.J. Kevin Araújo Aposentadoria Gastro para Mandei lavar a tocha em ranja, tá no jeito Avisei a mulherada que hoje eu não vou prestar O esquema tá marcado, a playlist atualizada Chega mais que não tem hora pra acabar O nosso jeito é bruto e sistemático Matuto, eu sou do mato, não é fácil acompanhar Cachaça bruta, nós bebe sem cara feia Aqui nós não é abeia, não tenta nos imitar Sexto, hoje é dia de balada Farra cerveja gelada, hoje eu quero embriagar Minha bota tá lustrada, o chapéu já tá no jeito Chega mais que não tem hora pra acabar Sexto, hoje é dia de balada Farra cerveja gelada, hoje eu quero embriagar Minha bota tá lustrada, o chapéu já tá no jeito Chega mais que não tem hora pra acabar Araújo aposentadoria, a aposentadoria mais rápida do Brasil Contato quarenta e dois nove noventa e nove zero um quarenta e três setenta e dois Aqui nós bebe, fuma paeiro Rave na roça, é só chegar Mulherada no beat, arma no piseiro Elas gostam de provocar Nosso jeito é bruto e sistemático Matuto, eu sou do mato, não é fácil acompanhar Cachaça bruta, nós bebe sem cara feia Aqui nós não é abeia, não tenta nos imitar Sexto, hoje é dia de balada Farra cerveja gelada, hoje eu quero embriagar Minha bota tá lustrada, o chapéu já tá no jeito Chega mais que não tem hora pra acabar Sexto, hoje é dia de balada Farra cerveja gelada, hoje eu quero embriagar Minha bota tá lustrada, o chapéu já tá no jeito Chega mais que não tem hora pra acabar Aqui nós bebe, fuma paeiro Rave na roça, é só chegar Mulherada no beat, arma no piseiro Elas gostam de provocar DJ Kevin, Thiago Castelli Para hoje o aposentadoria Chapéu de palha, raiba na cara No horizonte aquela soja que não acaba Dodge de rã, dois e quinhentos estacionada Nosso freezer é caçamba cheia de gelo e gelada A cara do Melori no cordão de ouro Pendurada no pescoço Que ela chega e deixa roxo Chegou sexta-feira, abriu a porteira Vem de blogueira, boiadeira Entra casada, entra solteira Agora porra ficou séria Elas gritam, paredão berra Nós grudam, nós grudam, nós beijam elas batendo a rabar na terra Agora porra ficou séria Elas gritam, paredão berra Nós grudam, nós beijam elas batendo a rabar na terra E esse é Barões, Bruno e Barreto Paredão berra e nós beijam elas, bebê Araújo aposentadoria, gastro para Chapéu de palha, raiba na cara No horizonte aquela soja que não acaba Dodge de rã, dois e quinhentos estacionada Nosso freezer é caçamba cheia de gelo e gelada A cara do Nelore no cordão de ouro Pendurada no pescoço Que ela chega e deixa roxo Chegou sexta-feira, abriu a porteira Vem de blogueira, boiadeira Entra casada, entra solteira Agora porra ficou séria Elas gritam, paredão berra Nós grudam, nós beijam elas batendo a rabar na terra Agora porra ficou séria Elas gritam, paredão berra Nós grudam, nós beijam elas batendo a rabar na terra DJ Rodrigo Campos Agora porra ficou séria Elas gritam, paredão berra Nós grudam, nós beijam elas batendo a rabar na terra Agora porra ficou séria Elas gritam, paredão berra Nós grudam, nós beijam elas batendo a rabar na terra Agora a porra ficou séria Capacite que lá vem pedrada E pra você não esquecer É mais um lado LP Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Araújo Aposentadoria Disse apaixona no cowboy Vai com calma bebê Depois do pré tem o pós-rab E nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota em, bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota o gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Juntou LP A baradeira de Felipe bebê Chama na pressão Araújo Aposentadoria Gastro Paraná Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar o perigo Sem forro e sem medo Sem pensar no reino De se apaixonar no cowboy Vai ficar uma bebê Depois do preto em, bota Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota o gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho A boiadeira chegou! Porque tudo que eu quero é proibido Faz gostoso Sua boca é o meu, deixa eu um vilão Paraújo, aposentadoria Na cama, 70 lentes, semana do movimento Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento, você manja dos movimentos Vamos lá! Ah, esse copão morena aí derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse copão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve E as que não vale nada, nós apaixões só Os que presta a gente nem se envolve E os que não vale nada, nós apaixões só Paraújo, aposentadoria, gastro-paraná Na cama você tem talento, você manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento, você manja dos movimentos Vamos lá! Ah, esse copão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse copão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve As que não vale nada, nós apaixões só Os que presta a gente nem se envolve E os que não vale nada, nós apaixões só Vem, 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 Goiânia, vem As que não vale nada, nós apaixões só Antônio Gabriel em mais um Agro Hit Amanheceu e eu já tô preparado Calceia, butina, montei na 4x4 Aqui a nossa pegada é diferente Se tu não tem as manha, nem tenta a parte de frente Mulher bonita do jeito que a gente gosta A fazenda cheia de soja, caminhonete Paraújo, aposentadoria O Agro dominou de noite a sul Paredão estralando e a dó de rã Amizagem a três e fidelão A roça deixa os playboy tudo de queixo no chão O Agro dominou de noite a sul Paredão estralando e a dó de rã Amizagem a três e fidelão A roça deixa os playboy tudo de queixo no chão Araújo Aposentadoria Aposentadoria mais rápida do Brasil Contato quarenta e dois nove Noventa e nove zero um quarenta e três setenta e dois Amanheceu e eu já tô preparado Calceia, butina, montei na 4x4 Aqui a nossa pegada é diferente Se tu não tem as manha, vem ver na porta de frente Mulher bonita do jeito que a gente gosta A fazenda cheia de soja, caminhonete e merrão DJ Rodrigo Campos O Agro dominou de noite a sul Paredão estralando e a dó de rã Camisa, chadrez e fidelão A roça deixa os playboy tudo de queixo no chão O Agro dominou de noite a sul Paredão estralando e a dó de rã Camisa, chadrez e fidelão A roça deixa os playboy tudo de queixo no chão Hoje eu não vou Abrir outra garrafa de bebida forte Nem derramar tristeza sobre esse corte Você estava pronta pra sair Mas eu não estava pronto pra te repartir Eu já sei Que se eu ligar você vai fingir que é um trod Não vou fazer esforço pra que você note Durante muito tempo não consegui reagir Vou apagar o tempo sem recoração Vou aprender a te excluir da minha vida Por que você não volta? Por que você não me perdoa? Eu já falei que eu amo você Eu já falei que eu amo você Por que você não volta? Por que não me perdoa? Eu já falei que eu amo você Eu já falei que eu amo você Araújo Aposentadoria A aposentadoria mais rápida do Brasil Contato 429-99-01-4372 Hoje eu não vou Abrir outra garrafa de bebida forte Nem derramar tristeza sobre esse corte Você estava pronta pra sair Mas eu estava pronto pra te repartir Eu já sei Que se eu ligar você vai fingir que é um trod Não vou fazer esforço pra que você note Durante muito tempo não consegui reagir Vou apagar o tempo sem recoração Vou aprender a te excluir da minha vida Araújo Aposentadoria Por que você não volta? Por que não me perdoa? Eu já falei que eu amo você Eu já falei que eu amo você Por que você não volta? Por que não me perdoa? Eu já falei que eu amo você Eu já falei que eu amo você Por que não me perdoa? Eu já falei que eu amo você Eu já falei que eu amo você Hoje eu não vou Minha intenção era só sair e ficar de boa Nenhuma intenção além de beijar umas bocas Qualquer coisa que tire aquele problema da minha mente No meio do rolê chegou no meu ouvido Notícias de que eu tava correndo perigo Olha ali na frente com a taça na mão Araújo Aposentadoria De vestidinho rosa de longe eu tô vendo Nem vou chegar perto que vai rolar sentimento Ela é bem ó grande demais Com esse cabelo solto me encarando e me querendo Já tô te desejando aqui no meu pensamento Ela é bem ó grande demais No meio do rolê chegou no meu ouvido Notícias de que eu tava correndo perigo Olha ali na frente com a taça na mão Era o ponto fraco do meu coração Que vestidinho rosa de vestidinho rosa de longe eu tô vendo Nem vou chegar perto que vai rolar sentimento Ela é bem ó grande demais Com esse cabelo solto me encarando e me querendo Já tô te desejando aqui no meu ouvido Já tô te desejando aqui no meu pensamento Ela é bem ó grande demais Araújo Aposentadoria De vestidinho rosa de longe eu tô vendo Nem vou chegar perto que vai rolar sentimento Ela é bem ó grande demais DJ Rodrigo Campos Com esse cabelo solto me encarando e me querendo Já tô te desejando aqui no meu pensamento Ai, com ela é bem ó grande demais O Dieng Vitorum Qual é a diferença? O Dieng Vitorum É pra tocar no paredão, moça Ela é bem ó grande demais O Barulho é o Goiás Araújo Aposentadoria Ela sabe a verdade Perguntou por perguntar Quanto mais ia mentindo Ela fingia acreditar Eu peguei meu celular com orgulho Passei a senha e falei pode ler tudo Eu mal sabia que da conversa editada Ela tinha a versão completa Com as frases que apaguei Com a parte que entrega Era minha tela contra dela Minha palavra contra dela Cada um na sua verdade Não era minha conversa Que tá faltando conversa E no seu print E voltaram frase E eu nem ficava remeiro Gritei batendo no peito Não sou mentiroso Aí o desembarte Veio com meu áudio bebo Dizendo foi gostoso Diz aí Araújo Aposentadoria Gastro Paraná E eu peguei meu celular com orgulho Passei a senha e falei pode ler tudo Eu mal sabia que da conversa editada Ela tinha a versão completa As frases que apaguei Com a parte que entrega E era minha tela contra dela Minha palavra contra dela Cada um na sua verdade Não era minha conversa Que tá faltando conversa E no seu print Que botaram frase E eu nem ficava vermelho Gritei batendo no peito Não sou mentiroso Aí o desembarte Veio com meu áudio bebo Dizendo foi gostoso Como é que fala Que é a alma de outro Quero ouvir vocês Quero ouvir Quero ouvir Diz aí Era minha tela Contra dela Minha palavra contra dela DJ Rodrigo Campos Não era minha conversa Que tá faltando conversa E no seu print Que botaram frase E eu nem ficava vermelho Gritei batendo no peito Não sou mentiroso Aí o desembarte Veio com meu áudio bebo Dizendo foi gostoso Como é que fala Que é a voz de outro Nesse corpo que tinha perfume Agora só tem cheiro de fumaça E cheiro desse livro Araújo Aposentadoria Nessa cama Nessa cama Nessa casa Nesse banco Descato Agora só frequento Gente que não me acrescenta em nada Olha o que virou eu O morador de rua que tem casa O viciado que é usado e não usa nada Alguém que sente saudade Na base da quantidade Mente ocupada Na boca de outra Não pensei em você Rodrigo Rodrigo O morador de rua que tem casa O viciado que é usado e não usa nada Alguém que sente saudade Outra pessoa Araújo Aposentadoria Por causa de uma saudade Vou poder comer muro de coração Mas não é por maldade Vou esquecer o na base da quantidade Por causa de uma saudade Vou poder comer muro de coração Mas não é por maldade Vou esquecer o na base da quantidade É que mente ocupada Na boca de outra Não pensei em você Mente ocupada Na boca de outra Não pensei em você Alô Brasília Obrigado 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 Henrique Juliano Ela é meio de interior Penseado em cavalo e odeio Pra ganhar o seu coração Eu vou ter que dar o jeito Araújo Aposentadoria Ela só tem cara de princesa Mas na cama ela gosta de uma safada Ela é linda de chapéu e bota Vou sair da cidade gula na rosa Eu vou vir a peão Porque o galope dela é foda Galopa, galopa, lopa Galopa, galopa, lava Joga por cima do distribuidor Do galope dela é foda Galopa, galopa,Alopa Galopa, galopa, adapting Galopa, galopa,ilim Joga por cima de mim Que o Lucas nunca adore Galopa, galopa,compla Galopa, galopa, galopa Joga por cima do distribuidor Ela só tem cara de princesa Mas na cama ela gosta de uma safadez Ela é linda, de chapéu e bota Vou sair da cidade Eu vou virar pião porque o galope dela é foda DJ Rodrigo Campos Galopa, 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 joga por cima do Chris Que o galope dela é foda Galopa, 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 joga por cima de um equírio, Lucas do Cabó Galopa, 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 joga por cima do Chris Que o galope dela é foda Paraújo, aposentadoria Chapéu americano, texana no pé Ser cowboy é pra quem pode, não é pra quem quer No som da caminhonete, só modão de viola E no retrovisor a imagem da nossa senhora No sistema é bruto, nós somos matuto Criado no lombo de cavalo chucro Joga os braços pra cima, vai Só quem curte adrenalina Bate na palma da mão Galera do chapéu americano Joga os braços pra cima, vai Só quem curte adrenalina Bate na palma da mão Galera do chapéu americano Tira o pé no chão Araújo Aposentadoria A aposentadoria mais rápida do Brasil Contato quarenta e dois nove Noventa e nove zero um quarenta e três setenta e dois Nós é cabra da peste criado na lida Do jeito caipira não tem pra nós não Caboclo afamado, criador de gado Respeita a classe que vem do sertão Chapéu americano, texana no pé Ser cowboy é pra quem pode, não é pra quem quer No som da caminhonete, só modão de viola E no retrovisor a imagem da nossa senhora O sistema é bruto, nós somos matuto Criado no lombo de cavalo chucro Araújo Aposentadoria Joga os braços pra cima, vai Só quem curte adrenalina Bate na palma da mão Galera do chapéu americano Joga os braços pra cima, vai Só quem curte adrenalina Bate na palma da mão Galera do chapéu americano DJ Rodrigo Campos Sodaque do BJ BJ Nós é cabra da peste criado na lida Do jeito caipira não tem pra nós não Caboclo afamado Criador de gado Respeita a classe que vem do sertão Ringe na roça Pega nóis Todo mundo tem uma saudade louca E a minha agora tá no par Tomando todas e no insta de outra pessoa E não vou mentir Doeu, doeu, doeu Araújo Aposentadoria Porque eu sei o que ela faz De mente alterada eu sei Onde ela vai com a boca alcoolizada E é bom demais Não tem que não apaixona Tem fogo demais E se a minha saudade virar saudade de outro O que ela faz de mente alterada eu sei Onde ela vai com a boca alcoolizada E é bom demais Não tem que não apaixona Tem fogo demais E se a minha saudade virar saudade de outro Araújo Aposentadoria Gastro Paraná Todo mundo tem uma saudade louca E a minha agora tá no par Tomando todas e no insta de outra pessoa E não vou mentir Doeu, doeu, doeu E não foi pouco Porque eu sei o que ela faz De mente alterada eu sei Onde ela vai com a boca alcoolizada E é bom demais Não tem que não apaixona Tem fogo demais E se a minha saudade virar saudade de outro DJ Rodrigo Campos O top DJ no Brasil E se algum outro apagar Eu morro Se a minha saudade virar saudade de outro Feche nada Araújo Aposentadoria Gastro Paraná Sem definir Sem rotular A gente segue se encontrando na cama Segue amando O importante é se pegar Quatro paredes e nós Fazendo amor lento Fazendo amor veloz O que a gente faz É diferente dos iguais A gente briga igual casal E se pega como um amante A gente não tem nada sério Mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante A gente briga igual casal E se pega como um amante A gente não tem nada sério Mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante Araújo Aposentadoria A aposentadoria mais rápida do Brasil Contato quarenta e dois nove Noventa e nove zero um Quarenta e três setenta e dois Sem definir Sem rotular A gente segue se encontrando na cama Segue amando O importante é se pegar Quatro paredes e nós Fazendo amor lento Fazendo amor veloz O que a gente faz É diferente dos iguais DJ Rodrigo Caboço A gente briga igual casal E se pega como um amante A gente não tem nada sério Mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante A gente briga igual casal E se pega como um amante A gente não tem nada sério Mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante Nem namorado e nem ficante Sem definir Sem rotular E já não saio mais de casa Não vejo a luz do sol Faz tempo Minha risada é tão forçada Onde achar graça Araújo Aposentadoria Mas eu tenho comigo Que isso vai passar Afinal eu vivi Antes de te amar Eu só tô alimentando Essa vontade De te superar Imagina A hora que eu soltar Dessa saudade Esse choro Vira sede E eu cria coragem Não vai sobrar Algo na cidade Nem conto solteiro Sem prova Da minha liberdade Imagina A hora que eu soltar Dessa saudade Esse choro Vira sede Eu cria coragem Não vai sobrar Algo na cidade Nem conto solteiro Sem prova Da minha liberdade Araújo Aposentadoria A aposentadoria Mais rápida do Brasil Contato Quarenta e dois nove Noventa e nove zero um Quarenta e três setenta e dois Mas eu tenho comigo Que isso vai passar Afinal eu vivi Antes de te amar Eu só tô alimentando Dessa vontade De te superar Imagina A hora que eu soltar Dessa saudade Esse choro Vira sede E eu cria coragem Não vai sobrar Algo na cidade Nem conto solteiro Sem prova Da minha liberdade Imagina A hora que eu soltar Dessa saudade Esse choro Vira sede E eu cria coragem Não vai sobrar Algo na cidade E nem conto solteiro Sem prova Da minha liberdade Imagina A hora que eu soltar Dessa saudade Esse choro Vira sede E eu cria coragem Não vai sobrar Algo na cidade Nem conto solteiro Sem prova Da minha liberdade DJ Rodrigo Campos Paraújo Aposentadoria Palavra de baixo Cavalo de pau Nessa rua Sai bem mais caro Eu vou te largar 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 Eu vou lá e te buscar Prefiro me rebaixar Que te perder maluca Depois da cama Depois da cama A gente surta Ai, 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 ai Uma salva de palmas O embaçador Pro liberão Araújo Aposentadoria Gastro Paraná Peguei o carro E acelerei No último volume O som Tava tranquilo Até a mente imaginar Alguém borrando Seu batom Rodando um cavalo De pau Nessa rua Sai bem mais caro Te largar Do que a multa Eu vou aí te buscar Prefiro me rebaixar Que te perder maluca Rodando um cavalo De pau Nessa rua Sai bem mais caro Te largar Do que a multa Eu vou aí te buscar Prefiro me rebaixar Que te perder maluca Rodando um cavalo De pau Nessa rua DJ Rodrigo Campos Eu vou aí te buscar Prefiro me rebaixar Que te perder maluca Depois da cama A gente surta Ai, ai, ai Depois da cama A gente surta Eu vou aí te buscar Salve de paz pro embaixador Bruno e Dennis Porrada